Queridos amigos, irmãos, no evangelho deste décimo segundo domingo do tempo comum, Jesus, ao enviar os discípulos, os avisa para a inevitabilidade das perseguições e das incompreensões, mas acrescenta, não tem mais, Jesus garante aos seus a presença contínua, a solicitude e o amor de Deus ao longo de toda a sua caminhada no mundo. A passagem de Mateus capítulo 10, versículos de 26 a 33, assim diz, Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizeio à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na gêna a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, portanto, não temais. Valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. No Evangelho deste domingo, nós encontramos dois convites de Jesus. Assim, somos estimulados a refletir sobre a diferença que existe entre os receios humanos e o temor a Deus. O receio é uma dimensão natural da vida. Desde pequeninos, experimentamos formas de receio que se revelam depois imaginárias e desaparecem. Sucessivamente, outras emergem que têm fundamentos concretos na realidade. Elas devem ser enfrentadas e superadas com o compromisso humano e com a confiança em Deus. Mas há depois, sobretudo hoje, uma forma de medo mais profundo, de tipo existencial, que às vezes termina em angústia. Ele nasce de um sentido de vazio ligado a uma certa cultura permeada pelos difundidos niilismos, teórico e prático. Face ao amplo e diversificado panorama dos receios humanos, a palavra de Deus é clara. Quem teme a Deus não tem medo. O temor de Deus, que as Escrituras definem como princípio da verdadeira sabedoria, coincide com a fé nele, com o sagrado respeito pela sua autoridade sobre a vida do mundo. Não ter receio de Deus equivale a colocar-se no seu lugar, a sentir-se dono do bem e do mal, da vida e da morte. Ao contrário, quem teme a Deus sente em si a segurança que tem uma criança nos braços de sua mãe. Quem teme a Deus está tranquilo, até no meio das tempestades, porque Deus, como Jesus nos revelou, é Pai cheio de misericórdia e de bondade. Quem ama a Deus não tem receio. No amor não há temor, escreve o apóstolo João. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor pressupõe o castigo, e o que teme não é perfeito no amor. Portanto, o crente não se assusta diante de nada, porque sabe que está nas mãos de Deus. Sabe que o mal e a irritação não têm a última palavra, mas o único Senhor do mundo e da vida é Cristo, o Verbo de Deus encarnado, que nos amou até se sacrificar a si mesmo, morrendo na cruz para a nossa salvação. Quanto mais crescemos nesta intimidade com Deus, impregnada de amor, mais facilmente vencemos qualquer forma de receio. No trecho evangélico deste domingo, Jesus repete várias vezes a exortação a não ter receio. Tranquiliza-nos, como fez com os apóstolos, como fez com São Paulo, mostrando-lhe uma visão, em visão uma noite, num momento particularmente difícil da sua pregação. nada temas, disse-lhes, eu estou contigo. Fortalecido pela presença de Cristo e confortado pelo seu amor, o apóstolo das nações não temeu nem sequer o martírio. Isto suscite também em nós uma renovada confiança em Jesus Cristo que nos chama a anunciar e a testemunhar o seu Evangelho sem nada temer. Jesus, ao enviar os discípulos para continuar sua obra libertadora e salvadora, os avisa para a inevitabilidade das perseguições e das incompreensões. Mas acrescenta, não tem mais. Jesus assegura-lhes a sua presença contínua, a sua ajuda, a sua proteção e pede-lhes que não deixem o medo impedir a proclamação na aberta da Boa Nova. A mensagem libertadora de Jesus não pode correr o risco de ficar, por causa do medo, circunscrita a um pequeno grupo, covarde e comodamente fechado dentro de quatro paredes, sem correr riscos, nem incomodar a ordem injusta sobre a qual o mundo se constrói. Mas é uma mensagem que deve ser proclamada com coragem, com convicção, com coerência, de cima dos telhados, a fim de mudar o mundo e tornar-se uma boa nova libertadora para todos os homens e mulheres. Estamos dispostos a assumir o projeto radical e provocante de Jesus que exige a vitória sobre o egoísmo, o comodismo, a instalação, a opressão, a injustiça, diante dos que ridicularizam a nossa fé e nos caluniam. Andamos assustados, confusos, desorientados, interrogando-nos se vale a pena continuar a remar contra a maré ou confiamos em Deus. Peçamos ao Pai que Ele nos ajude a viver a nossa fé com fidelidade. O Pai, Jesus, teu Filho, e nosso Senhor, nos pede de não viver angustiados pelo medo da morte, de percorrer com fidelidade o teu caminho, de confiar em ti, pois tu és um Pai cheio de amor e de ternura, sempre preocupado em cuidar de nós, teus filhos, em entendernos e protegernos. A certeza de sermos teus filhos alimenta a nossa capacidade de nos empenhar sem medo, sem prevenções, sem preconceitos, sem condições na missão. Que nada, nem as dificuldades, nem as perseguições, consiga calar a nós que confiamos na tua solicitude, no teu cuidado e no teu amor de Pai. Nós te bendizemos pelo teu humor quando nos asseguras com a tua proteção, mesmo até aos nossos cabelos. E quando nos dás mais valor do que a todos os passarinhos do mundo. Nós te pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs, atingidos pela inquietude e por nós também. Que o teu Espírito nos fortaleça na confiança. Queridos irmãos e irmãs, expor e defender as opiniões políticas reforça as convicções e torna-as mais incisivas. e nos perguntamos e as nossas convicções religiosas diante de certas relações não somos às vezes tentados de deixar de lado os nossos compromissos de cristãos, de discípulos de Jesus? Às vezes, será que nós estamos aí quase querendo negar a fé para não nos comprometermos? O Senhor nos pede de estarmos prontos a todos os compromissos. É, para podermos ser fiéis ao Seu Evangelho. Por isso, não devemos ter medo de pronunciar diante dos homens o Seu Evangelho, o Seu nome. Procuremos, daqui para frente, não ter medo e vergonha de expressar e defender as nossas convicções religiosas. Assim, alcançaremos a plena felicidade. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.